Atualmente, segundo dados da ONU, pelo menos 235 milhões de pessoas têm o português como primeira língua. Em oito países que vão das Américas, a Ásia é a quinta língua mais falada do planeta e a terceira mais falada entre as línguas ocidentais. Com ela, nos comunicamos, além de ser a matéria-prima para a nossa literatura e poesia. O ensino de língua portuguesa precisa ser melhor fortalecido nas escolas. Acredito que há necessidade de metodologias mais atrativas, que essas metodologias de fato possam fazer com que os alunos despertem esse interesse pelo falar bem, pela questão da expressividade com mais coerência, com mais adequação. E isso parte nas escolas pelo aspecto metodológico. A língua portuguesa passou por várias reformas na ortografia, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, artigos, preposição. A gramática pode até ser terror para alguns, mas há quem é apaixonado, como o professor Eliseu e também o acadêmico Rafael, que mesmo vivendo na era digital das abreviações da escrita, ele disse que prefere respeitar a forma culta. Então a gente deve ter o cuidado de principalmente praticar leituras como revista e saber se adequar bem à língua portuguesa. Isso são as novas regras que mudam constantemente.